Muito bem senhoras e senhores, vamos ao quinto confronto da noite. Chamamos da equipe Grace Barra o atleta Deco Hassadell. Seu adversário para esse confronto da equipe, William Grace, chamou o atleta Júlio Toppo. Muito bem senhoras e senhores, a previsão desse confronto é de 6 minutos e o árbitro central, Roberto Leite. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial desse confronto. Esta é a quinta luta da noite. O vencedor é o atleta Deco Hassadeo. Obrigado.